Primeiro, um orgulho estar aqui conversando com vocês, sobretudo pelo tanto de cabelo branco que eu tenho na cabeça, dá para perceber que eu estou fazendo isso há algum tempo já, e a gente percebe um mercado que era desse tamanhinho, tomar a proporção que tem hoje, pessoas que estão aqui no Auditório Técnico querendo se aperfeiçoar, isso é muito gratificante. Então, agradecer realmente a presença de vocês. Falando de mim um pouco, eu sou um profissional de tecnologia, fundei a KPL, isso há 12 anos atrás. O objetivo da empresa era fornecer gestão sobre vários aspectos, e especializado para e-commerce. Enfim, de tudo isso que está escrito aí, o que eu mais gosto de falar de mim, que eu sou, é que eu sou enxerido. Quando eu digo que eu sou enxerido, é porque dentro dos 300 clientes, mais de 300 clientes que a KPL tem hoje, de e-commerce, só trabalhamos com clientes de e-commerce, eu conheço um grande percentual de todos esses clientes, e vivo diretamente no dia a dia, na operação. Então, a empresa foi crescendo com os clientes, e a gente aprendendo, ouvindo, e respondendo a tecnologia. Então, estou aqui no momento de compartilhar. Então, é fornecedor falando com o varejista, e é uma troca de conhecimento. Devido ao tempo, eu tinha que fazer algumas escolhas do que ia ser abordado aqui. A primeira escolha foi montada. A gente sentou eu e o Samuel para conversar, e falou, e aí, Samuel, você vai falar do quê, cara? Ah, eu vou falar de compras. E você, Fabiana? Então, eu vou falar de outra coisa. Que é para justamente respeitar o tempo de vocês. E que coisa que a gente escolheu como KPL para poder falar? De problema. Então, segundo uma pesquisa feita pela Bicom, 61% das lojas virtuais têm como principal problema a entrega, o atraso. E isso tem a ver muito com a operação. Quando a gente diz isso, e quando eu falo desse tipo de problema, me vem um raciocínio que é um grande player, multicategoria, e o varejista, que ele é um varejista de nicho. Ele trabalha um nicho específico. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, que o diferencial logístico e de operação contribui para o crescimento. Se eu tenho um produto e ele é nichado, tenho menos clientes, porque não tenho tantos produtos assim para poder ofertar. Eu não tenho dúvida que atender bem o cliente significa fidelizar esse cliente e reduzir o custo de aquisição. E por quê? Para trabalhar recompra e para trabalhar fidelização. E eu não consigo trabalhar recompra e trabalhar fidelização se eu atender mal o cliente. E para atender bem, eu tenho que trabalhar de fazer muito bem as operações. Eu consigo também ficar falando bastante tempo do fluxo bom do pedido. O que acontece? Eu resumi aqui, no site da KPL, eu convido vocês lá, é só fazer download, enfim, pedir a apresentação, também vai estar disponível. Tem um fluxo um pouco mais complexo do pedido bom, mas aqui o que eu trouxe? Vamos lá. Basicamente, o cliente navega, ele é atraído de alguma maneira, ele compra. Depois que ele comprou, ele paga, seja cartão, seja boleto. Junto com o pagamento, a gente tem questões de antifraude, porque é uma venda não presencial. Então, se eu tenho um produto, se eu fiz o planejamento de compras adequado, fiz a estratégia de marketing, o cliente comprou, e eu tenho um produto para entregar, o próximo passo é a logística interna. Pelo amor de Deus, vai lá na prateleira, pega o produto, embrulha e manda para o cliente. Ou, se a gente quiser falar bonito, eu sou um olhar muito prático, não sou um olhar acadêmico, todo o processo de logística interna, picking, packing, então, é isso aí que a gente vai conseguir dizer. Só que eu não vim falar do fluxo bom, eu vim falar de quando dá problema. Eu estou falando problema porque eu não posso falar a palavra que eu queria falar. Está ok? Por motivos ovos, porque estão gravando aqui. Mas, enfim, é quando as coisas fogem do controle. E aí eu vim trazer alguns insights aqui para vocês sobre esse assunto também. Então, vamos lá. Um primeiro ponto. Então, eu planejei minhas compras. Está ok? Eu fiz o processo de compras, como o Samuel explicou bem, e uma hora a mercadoria vai chegar na minha empresa, vai chegar o caminhão. Pergunta. Esse caminhão, quando chega na minha empresa, o motorista do caminhão, ele tem uma única vontade. Alguém arrisca dizer qual é essa vontade dele ou não? Descarregar? Não, a vontade dele é ir embora. Ele já chega com vontade de ir embora. Está ok? E isso gera algum problema. Então, assim, primeira questão no recebimento, que é um aspecto importante da operação. Se o motorista chegou com a mercadoria, com o DANF, eu tenho que fazer alguns batimentos. O primeiro batimento é, eu olho a mercadoria, eu olho a mercadoria, vejo a quantidade de volumes, vejo o tanto de caixa que ele descarregou, e falo, cara, vai embora. Está tudo bem. E depois, eu tenho uma série de processos para fazer isso. A primeira questão é, eu tenho que ter um batimento do meu pedido de compra com o que realmente chegou na nota fiscal. Quer dizer, o que eu pedi, o que realmente ele faturou, o segundo momento, o que ele faturou é realmente aquilo que veio nas caixas, e aí eu passo por uma conferência unitária e eu tenho que fazer esse batimento. E pedido de compra não é simples. Um pedido de compra gera várias entregas. Vários pedidos de compras podem ser consolidados em uma única entrega. Eu posso ter muitos pedidos de compra com o mesmo fornecedor, com várias entregas e várias notas fiscais. E eu tenho que ter controle de gestão sobre isso. Por quê? Porque se o meu planejamento de compras é assertivo e eu compre exatamente o que eu preciso comprar, eu não quero receber a mais, nem a menos, e nem com preço diferente. Senão, o meu planejamento está furado. Então, esse é um primeiro ponto, essa questão do XML, da nota com o pedido de compra. E o mundo não é simples. Eu vim falar que vou falar de exceções. Então, se eu trabalho com moda ou algum produto que tenha grade, muitas vezes, a identificação do produto do fornecedor ela não vem cada um com o seu código. Eu não sei se dentro daquela caixa tem cinco pares de sapato 34, tantos de 38, tantos de 40. Então, eu tenho um problema. Na nota vem assim, eu estou te mandando 200 pares de sapato. 200 pares de sapato para a gente que trabalha com e-commerce serve? Não. Não serve. Por quê? Porque o cliente, quando compra, ele compra o item de estoque. Ele compra o produto PMG, da cor azul, da cor laranja e o respectivo tamanho ou sabor ou voltagem ou qualquer tipo de variação que eu tenha. Então, esse tipo de processo, eu tenho que ter ele automatizado, eu tenho que entender exatamente o que eu vou fazer e quanto mais ágil e mais assertivo eu for nisso, mas, de novo, eu me diferencio do grande, que tem processos maiores, engessados e demorados, coloco o meu produto à venda de maneira mais rápida e vou ter uma vantagem competitiva comparado com quem é muito grande. Essa é a vantagem. Nós somos pequenos, nós temos que ser ágil.